A manhã de luz já está raiando Logo o Rei virá E seu povo então para o lar eterno Ele levará Amanhã gloriosa está raiando Breve surgirá a luz Amanhã gloriosa está raiando Eis que vem Jesus Ainda se ouve o som do Evangelho eterno Não vos demoreis Pois bem cedo vem e com majestade Cristo Rei dos Reis Amanhã gloriosa está raiando Breve surgirá a luz Amanhã gloriosa está raiando Eis que vem Jesus Volverão a vida aos queridos mortos Em exultação De alegria e fim da nos encontrarmos Na eternal mansão Amanhã gloriosa está raiando Breve surgirá a luz Amanhã gloriosa está raiando Eis que vem Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL